E fai galera, e hoje é um tamanho de um vídeo, o vídeo de hoje a gente tá jogando um jogo Roblox E hoje a gente vai jogar o jogo Escape do Castelo 2, porque eu já joguei um E agora deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá A menina já nasceu aqui ó, abre a alavanca, vamos ver Não, abre a alavanca não, puxa a alavanca né Hum, eu já conheço ó Eu já conheço isso aqui ó Ó, o cavaleiro tá dormindo, vamos pegar aqui o checkpoint Vamos Ah, ah não Eita É muito, essa aqui é muito difícil ó, foi Eu sou, eu disse que eu sou pro player nesse jogo aqui Eu gosto muito de Roblox Então agora vamos lá Ó, pulando nas plataformas e acabei de morrer Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho Ah, e não se importa disso aqui que vai ficar aparecendo toda hora não Que é só pra comprar Ah, não vou comprar, vamos pular Pulei na plataforma ó, foi Ah, caí De novo Ó, aqui galera, essa lista aqui é onde os outros jogadores estão e as fases e esses números aqui O primeiro lugar já tá na fase 19 Eu, como eu acabei de começar agora, eu tô na fase 3 né Então vamos lá ó E aqui no canal a gente faz vários jogos e vários, muitos legais e tem várias playlists aqui que vocês vão se divertir E eu acabei de cair na lava Olha ali ó, onde a menina tá Meu Deus Uma demora doida Só pra... Ah não, é o bacon Você tem que pisar nesse... Nesse checkpoint aí Pra... Pra você salvar onde você renasce Então ó, vou aqui na beiradinha Pula Agora vou aqui na beiradinha E... Meu Deus O que que foi isso? Coloca o replay aí produção Ó, vai, vai Isso Pula Aê Galera Você tem que ficar lá na pontinha mais próxima pra você conseguir o salto Vai lá Você consegue Ué, mas eu só encortei Eu fui noob Meu Deus Vamos lá Vai Vai, rápido Vamos lá Vai Agora Ah, isso aqui não é na hora Ah, vai Corre Uma E galera Não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo E galera E aquilo ali Como que eu consegui passar? Dica número 1 Você tem que ficar mais perto Um pouquinho perto da armadilha Pra você conseguir ir pegar É... E acelerar mais rápido Fogo Esse aqui Eu já sei que baú é esse Não sabe, né? Escadaria caracol Deixa eu ver Seja aí Esses três baús aqui não são Ó Peguei o checkpoint Tava aqui Deve ser esse É esse Chave Pra que tudo isso de tamanho? Vamos lá Peguei o checkpoint Armadilha de urso Vamos lá Foi por aqui Nossa Quase E eu encostei Vamos ver Ó Vai E não pode encostar Na armadilha de urso Não Já era Bato as bolas Vamos lá Ó Ó O cara O cara É... Essa mulher aí Tá explicando Não sei se É... Agora vamos lá A prisioneira, né? A prisioneira É... Ela... Eu acho que eu vou por aqui mesmo Olha, ó Essas aqui são as plataformas Ó Ela é mais... É mais pro do que eu Ó Pula Não Meu Deus Olha aí, ó Como que é o mapa Fazer um corte, galera Aqui nesse vídeo Pra não ficar tão grande, né? Ó Consegui Nem precisa de corte Nem precisa de corte Aí, ó Foi Essa finalmente foi Essa valeu um... Um like, hein, galera Ó Um play Por enquanto eu pensei que tinha armadilha aqui em cima Mas não Vamos ver Ah Essa aqui é o... Não Não pode pisar no chão Não pode pisar no chão, ó Senão esses espinhos Olha aqui, ó Galera Olha os espinhos Porque se a gente pisar no chão A gente, ó É... É tipo Ação na armadilha Então vamos lá Hum Quase encostei Aí, foi Aí, consegui Deixa o like E quer aquilo ali Uma cabeça gigante Não Eu preciso chegar mais perto Pra me ver aquilo de perto Vamos aqui, ó O que é isso? É uma... Ah Eu... Eu não vi, galera Eu tô falando sério Eu não vi Vamos lá de novo Mas agora vamos com calma Aí o resto eu explico Quando eu chegar lá no final Então vamos lá Ok? Eu vou quietinho É muito importante Vocês deixarem o like Para ajudar o canal, né, galera? Porque a gente já tem... Agora a gente vai fazer Vários vídeos de Roblox Em todas as fases, né? Vamos terminar tudo isso logo Pra mim Pra mim ir Conseguir E se... Galera, e se vocês deram Eu vou ver que vocês estão gostando E eu vou gravar mais Eita Essa aqui é difícil Essa aqui é difícil Galera, vamos lá Vamos lá, galera Vamos, vamos, vamos Pula aí Ae, eu caí Caí na penúltima Meu Deus Consegui Consegui Ae Será que a gente... Ah Se a gente poderia Ficasse rápido No jogo Ia ser muito bom Mas não Ae, ó Teletransporte Peguei o checkpoint, né? E deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Passamos da menina, ó Estamos na fase 11 Eita Eu acho que é isso A gente tem que pegar o checkpoint Ela passou... Ela chegou no nosso level Level 11 Não Caiu Ué, mas demorou um segundo Pra gente morrer, né? Só isso É porque eu tô com medo Um pouquinho de medo Vamos lá Aqui na ponta Isso foi... Meu Deus Meu Deus Foi, foi Meu Deus Vai, 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 vai Ae, consegui Ae, consegui Tchau, menina Vamos agora subir a escada Deixa eu ver Aqui, sério É isso E deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo imóvel Ah, ela tá se aproveitando de mim Ah, a ponte já levantou Só olhei pra lá Vamos lá Tô na fase 12 Ela... Não acredito que ela passou de mim Vamos aqui Na pontinha E foi Ae, foi Deixa o like E se inscreva no canal Olha aqui, ó Esse aqui é o mapa Porque o castelo tá quebrado E aquilo ali é um dragão Eita Eita Esse jogo Então é bom Ah, e esse jogo Vai tá aqui na descrição Pra você jogar Se você tem Roblox É só procurar Vamos deixar um nome Eu vou deixar aqui um nome Pra vocês aqui embaixo Pra vocês saberem Qual é o jogo Para você jogar Eita Meu Deus Meu pé tá aqui Eita Tô assim, ó Meu Deus Mas eu caí Ó, vamos lá Não pise na lava Vamos Vai Caí Já A menina passou de mim Ela passou de mim Galera Ela Olha, ó Tá na fase 15 Essa aqui Até um bebê conseguia fazer Um bebê Hum Que isso Essa linha Deve ser essa linha No chão Foi Graças a Deus Finalmente Depois de horas E anos Vamos lá Subir Tô indo lá Pra fase 15 Cheguei Ah É um Entre na boca Do dragão Eita Galera Nós estamos Dendo a boca Do dragão Eca Dente Velho Eca Abriu Abriu a garganta Dele Aí a gente Vai descer Hum Hum Eu não acho Uma boa ideia Galera Vamos lá Pular Pular Vai 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 Cheguei Cheguei O que É isso Vamos lá Foi Na Pula Pula Aqui Agora foi Essas aqui São fáceis Vai 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 Foi Então Esse Esse é o segredo Meu Deus Meu Deus Quase Meu Deus Já pensou Cai Foi Pega o checkpoint Olha Tô Tô Em primeiro Mais do que A menina E deixa O like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo Esses aqui são Cubos de gelo Por que o dragão Tem um cubo de gelo Dentro dele Ele tinha uma lava Agora ele tem gelo Dentro desse Do estômago É Deus Dragão é feito De quem então É feito De fogo e gelo É Vamos lá Pula Aê Galera Tá parecendo Carne assada Pode ficar Carne de Tá assando A barriga Né galera Vamos lá Pula aqui Na pontinha Foi Foi É Então o segredo É A gente A menina Ainda Tá lá No 16 Galera Eu acho que o segredo É A gente Primeiro Pular E clicar Rápido No W Ou Ou se é Você joga No celular Vamos nesse Escolhe Qual lado Agora vai nesse Esse aqui Tá dando sorte Esse lado Vai Foi Agora vamos Cair Oxi Ué Cadê o dragão Oxi Por que Eu tô Aqui Eu devia Tá É Eu acho Que foi Um teletransporte E não se esquece Galera Deixar o seu like Se inscrever No canal Ativar o sininho Pra não perder Nenhum vídeo Novo Agora vamos Subir Ô escada Grande Olha Como que Essa escada É gigante Vamos lá Cheguei Vamos pulando Que é mais rápido Né Ó Foi Tô indo Pulando Cheguei E o Ué Ih Deixa eu ver Alavanca Então a gente Sobe Meus pés Tá aqui Embaixo Do chão Galera O nome Do jogo É Escape Castelo Mas A gente Tá voltando Pro castelo O que Não entendi Mas Vamos lá Ó Eu acho Que lá Não era Saída Eu acho Que é aqui Vamos ver Hum Cheguei Estamos Na fase 19 Meu Deus Eu vou pulando Mesmo Chegamos Galera Eu já tô Aqui Demorou Muito Mas agora É É aqui O final Aê Ah E se você Entrar Nesse portal A gente Você vai Pro outro Jogo Blanco Imos Galera E Olha isso Eu consigo Andar Eu vou Eu vou O que Que é isso Galera Vamos lá Pra cima Ó Ah Galera Agora Agora a gente Consega Explorar Tudo Né Será que Dá pra Entrar Na boca Do dragão Vamos lá Galera Tentar Entrar Na boca Do dragão Galera Esse poder Ah Caí Meu Deus Eu acho Eu acho Que eu vou Entrar Aqui Vamos ver Se dá Pra Entrar Na boca Do dragão Ué Não dá Eu perdi Vamos lá Ó Mas Então Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Falou Fui Tchau Tchau